Primeiro, o que mais chamou atenção nos resultados do Enem foi a qualidade da apresentação dos resultados de modo a contextualizar os resultados obtidos de acordo com critérios socioeconômicos, critérios de qualidade da própria permanência do aluno na escola. Isso ajuda a produzir uma informação mais qualificada, porque muitas escolas de alta renda, localizadas em bairros de alta renda, com alunos, filhos de pais de alta escolaridade, têm um desempenho melhor. Agora, as escolas públicas, às vezes localizadas em regiões mais vulneráveis, com pais, com baixa escolaridade, os alunos estão se esforçando para aprender cada vez mais. O Enem, para mim, foi importante porque foi graças ao Enem que eu consegui minha aprovação em Medicina, que era o curso que eu sempre quis. E eu estudei bastante no Ensino Médio, então, assim, foi graças a esse empenho que eu tive todo, que eu consegui passar em Medicina. A importância do Enem na minha vida foi simplesmente pelo fato de eu ter conseguido passar na faculdade dos meus sonhos, no curso que eu sempre sonhei. Eu fui aprovada em 2015 pelo Enem, faço parte da primeira turma que entrou na faculdade pelo Enem, e eu acredito que essa avaliação seja muito importante para todos os estudantes, e principalmente para o governo, para saber onde estão os acertos e onde estão os erros. E esses erros que precisam ser melhorados. O segundo fator que chama a atenção, e isso reforça a importância da reforma do Ensino Médio, que o ministro Mendonça Filho está liderando, é que os alunos da escola pública e de baixa renda, eles nem se inscrevem para fazer o Enem. Isso me chamou muito a atenção. Quer dizer, há um processo de auto-exclusão dos alunos da escola pública, de baixa renda, filhos de pais de baixa escolaridade, que nem se inscrevem porque não acreditam que tenham condições de sucesso. Mais da metade, muito mais da metade dos alunos, são alunos que estão classificados nos níveis muito alto ou alto, ou do ponto de vista socioeconômico, ou do ponto de vista da escolaridade dos pais. E isso revela que o MEC, o ministro, está na direção correta. Uma reforma do Ensino Médio que aumente as chances de todos os alunos brasileiros.